Canal Dublo Imitando apresenta É, não foi dessa vez, Corinthians Vai embora! O Corinthians perdeu E eu tô com a mulasta dos cachorros doidos Enquanto aqueles dois se resolve Vamos mostrar a peia que as gaivotas levou em casa E começa a fuleiragem na arena de pirona O Corinthians começou levando pressão do penharol Mas esse tava impedido Estava com força, João Mas nesse lance quase que Luan empata Esse é parente de Vitinho Só fica no quase Esse outro deu um bico na bola Mas sem perigo Até que numa bobeira na cozinha Como diz o pensador E os amarelinhos fizeram um a zero Esse é o ditado mais certo que existe Aqui as gaivotas sambaram, sambaram E não fizeram nada Depois se atrapalharam de novo Foram deixando o penharol gostar do jogo E eles foram chegando de novo Cipuada no gol e Cássio como bode Agora uma cabeçada e Cássio Do outro lado o bode apareceu também O coitado do bodim trabalhou hoje, Chico É, vamos dar uma folguinha pra ele Porque o Corinthians chegou com o Luan chutando E o goleiro como um pato Salvou o time Também esse goleiro tava mais cagado que fralda de menino Depois de chupar peito E tudo isso foi no primeiro tempo, João Foi, Chico, o jogo tava movimentado E olha que o penharol perdeu chance demais Senão a peia seria maior Ia mesmo, João Jô podia ter empatado Mas pisou no rabo do gato O segundo tempo começa e as gaivotas pressionam Mas não conseguem fazer o gol nem com a molesta Aí aconteceu o que, João? Ataque do penharol e bola na rede É, e o que já tava ruim Ficou mais feio do que Cássio tomando banho Para, 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 para Pro Corinthians só restava jogar na raça, Chico E olha esse lance curioso Gustavo saiu costurando todo mundo Mas na hora H não deu em nada E os amarelinhos quase fazem o terceiro, João Mas furou Olha essa lambança de Bruno Mendes e Cássio Torcedor, uma hora dessa fica injuriado Olha essa cobrança perigosa de Fagner Ai, coração alado É, não teve jeito pro Corinthians Continua sem ganhar na Sul-Americana A situação das gaivotas tá mais difícil Que tomar a segunda dose da Coronavac É, não fizemos uma boa partida Os jogadores não estavam concentrados Mas tenho certeza que Quando acabar o Big Brother Nós iremos voltar a vencer Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe com a galera e nos siga no Instagram